Piu e Pem Pem Piu e Pem Pem Piu e Pem Pem Chama aí seu coleguinha e bate nesse trem Piu e Pem Pem Piu e Pem Pem Vai ligar que é todo mundo, não pode faltar ninguém E a próxima parada, me diz aí qual é É a estação do sonho e do amor que você quer Piu e Pem 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 Chama aí seu coleguinha e bate nesse trem Piu e Pem 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 Vai ligar que é todo mundo, não pode faltar ninguém E a parada da alegria não pode faltar Piu e Pem 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 Chama aí seu coleguinha e bate nesse trem Piu e Pem 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 Vai ligar que é todo mundo, não pode faltar ninguém O que é isso?